O Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, afirmou que o setor da saúde, devido à epidemia da dengue e zika, que tem estado a fustigar o Brasil, está em alerta e tem apertado a vigilância nos aeroportos e portos do país. Daí o segundo ciclo de pulverização intradomiciliar, apesar de o país até este momento não ter registrado casos de doenças arbovirosas provocadas por mosquitos vetores. Na cidade da Praia, a Delegacia de Saúde também desenvolveu uma campanha de pulverização que culminou no fim de agosto, onde foi registrada uma taxa de pulverização de 86% das casas da capital.